Diretamente é, restante lá pra cá E aí DJ G, que é o Mandrake, Mandrake na voz Primeiramente um salve pra minha quebrada Jardim Três Marias, só moleque louco Aqui tem artista, jogador e criminoso É perto do Itaquera, da Coab, Barro Pranto No Pacarana é o quintal dos corintianos X do Morro, Cangaíba, Caixa d'água Nesses pedaços a atividade é dobrada Na Tiradentes, na Drink, na Sorte Os molequeão gostar de tapinar Aqui no Pantanal, soma no miutral Vila Jacuí, Jardim Buriti, Zona Leste e Capital É minha raiz, é minha raiz Fundão, Capão, Zona Sul no coração Norte, O.S. Zaquinage, Vila Ed E dessa eu não me esqueço, saudades maloquei Esquece fi, essa quebrada do Kevin É progresso, vitória, sucesso O queto foi o berço d'onde eu vim Por isso eu represento 100% a quebrada onde eu nasci É progresso, vitória, sucesso O queto foi o berço d'onde eu vim Por isso eu represento 100% a quebrada onde eu nasci Um salve, salve pra todos maloqueiro E a humildade é a chave dos verdadeiros Muitos não sabem do nosso sofrimento Mas só entende quem sobrevive no gueto Da ponte pra cá é diferente A realidade é diferente Bários sonhador com sede de brilhar Sobreviventes, vários virocrentes Uns tá no farol e outros prefiram roubar Olha nós, olha quem diria Inspirando as periferias Deus pilotando a minha vida E eu pilotando as nave linda Vou na paz, sou gigante, eu sou leão Já errei, já pequei, mas pedi perdão Deus conhece quem tem um bom coração E da langa os mãos Progresso, vitória, sucesso O gueto foi o berço d'onde eu vim Por isso eu represento 100% a quebrada onde eu nasci É progresso, vitória, sucesso O gueto foi o berço d'onde eu vim Por isso eu represento 100% a quebrada onde eu nasci Menor essa altura do campeonato Nós sabe quem tá mandado Nós já sabe quem é quem Sem leme pra invejoso e recalcado Baba ovo do caralho e tá de olho e que nós tem E essa mina acha que me engana Todas elas planam E fica se enchendo de esperança Por isso que não tem minha confiança Meu caso com vocês não é mais nada além da cama A falsidade hoje em dia não me surpreende Vários falam amar, mas nunca na minha frente Tem coisas que acontecem que nós nunca entende Chega ser engraçado, me critica e rende Um favelado de BM com pedra de brilhante na corrente Eu sei que incomoda muita gente Minha família é bem melhor agora Mãe te amo muito, minha vida é pela senhora Fé Cabelinho vivendo tudo o que sonhou Comprar tudo o que quer, sem perguntar o valor Pode avisa aí que eu tô daqui Mais uma vez fazendo um feat inédito Progresso, vitória, sucesso O gueto foi o berço de onde eu vim Por isso eu represento 100% a quebrada onde eu nasci É Progresso, vitória, sucesso O gueto foi o berço de onde eu vim Por isso eu represento 100% a quebrada onde eu nasci É OGM, um beat Em placa, não mais duro Em placa, não mais duro O fã Ajoelha agradeço Chuva de benção nos merecedor É Muita vitória pros guerreiros de fé Pra aqueles que não gelam Não amarelem Tchau 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 Salve! O que eu falo é que a vavela não vence tudo de jato e escorreram Adão vendendo mais tatuagem que a droga do pau branco Fumando do Melo's Gang, minha mente dando mais chapada Bola lá no beck nessa planta, bode no primeiro refrigerante MD comprou meu boa bala, minha bala combina com a cara Recalcado se tenta bater de frente com uma humanada Vida do alto de Cristina Nautic, vai guiando os pássaros do moleque de quebrada Fumando do Melo's Gang, minha mente dando mais chapada Bola mais um beck nessa planta, bode no primeiro refrigerante Crime, minha combina com a cara E a bala combina com a cara Recalcado se tenta bater de frente com uma humanada Vida do alto de Cristina Nautic, vai guiando os pássaros do moleque de quebrada Encostei no ladão pra fazer uma sessão E agora nós tá na moda e tá bem black lacrado Nós é supiração e nunca faz em vão Os lealdade tá do lado e mora no meu coração Cof, infarte o coração, tu só tem relíquia dentro Se ela perde, bota dentro, com força nós joga dentro Nós é artista da rua, maluqueiro cem por cento Tama avançando forte, tipo a nota de dozeiro Loqueira nova no modelo vinte e vinte Nós se jogou no mundo e a solteira não resiste Tô com uma gana oeste, nós chegou naquele pique No meio dos artista, nós joga tipo o monique Tô do bonde das casinhas direto do RDC Onde os moleque é por ele faz o leite acontecer Tô fechado com ticoinha na brisa, fumo na coia e na rua das casinhas Hoje eu não vi RDC Sabe da louca, foi tudo que eu sempre quis Mais conhecida que nota de dólar em todo o país A anestesia e caramete Cada tatuagem simboliza uma ideia na vida Solto de passagem Criando melodia em cima da batida Chega no container da gringa É nível de jato E o bonde partiu pra Paris Tomando a sua caixa na plant Nessa vida eu tô muito feliz Tando um tiro no estádio Eeeeeee Favela canoa Pepe no reis da luz Que te tá sacanagem Ambalia nas tatu Ambalia nas tatu Ambalia nas tatu Eeeeeee Quer diria um dia esse neguinho bem trajado de uma coxa Eeeeeee Desacreditado o fã não corre e hoje só conta uma lote Eeeeeee Então acredita que acontece se buscar o tempo passa O tempo passa O chão no pescoço brilha muito Dourado combina com o preto da tatuagem Nautica da aula nos rabisco E o bonde rabisco a todas as putas da cidade Fabelado chique cheio de mulher Apenas 22 e vive de juros bancários Pensei nessa vida me diz quem não quer Sou mais um maluqueiro que venceu e ta pesado Uau uau Pareço capital Tô fumando rachixe gata não no paypal A festa ta rolando e a banda de pé de sal O bonde ta bailando louca de colorado Uau 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 Kevin manda pica que eu tomo o avião Pega tanta reta se não pica no chão Brinda o dom de pé contra sua vacilação Então persist Mantenha a mente fértil pra sonhar Não tem limite E quem diria nós Ta fortão naquele pique Pé no chão que um dia eu chego lá Pé no chão que um dia eu chego lá Pé no chão que um dia eu chego lá E hoje eu não vi que é aeronáutica Mas se eu correr ninguém quer ter na prática E hoje eu conto muito tipo uma máquina Tu fica professor de matemática Na pele eu risco muito e sou na náutica Canetando muito é só que vai gritar Sei quem ta do lado e quem não vai ficar Tipo um detector já vi pelo radar E risca na pele essa brisa Copa que ela hipnotiza Enquanto tem pele nós risca Irrite nós mesmo fabrica E não é só imagem Se eu correr ninguém sabe Tá difícil pegar de grifo ou suave De grifo ou de rache Esfumaçando o ar Não penetra no teto Cê tá com uma breguem da cidade Corpo lacradão de tatu Chameu o Adão pra mandar uma nova Passeio ananáutico e risco cedo Sabe sou chato Não importa o lugar que to Se tem espaço não deixo Tô tatuando sem dor Abra o Zapp tem várias mensagens Convoca na tropa e é voar Iggy de Gia virado maluco Com as pedaquiara mandando eu brotar Alô Dom Juan meu bom ta online Cola que eu to com Neymar Alô Manu Kevin Ashworth na laje Só os fiel de fechar Chameu o Adão pra mandar uma nova Passeio ananáutico e risco cedo Livre a pipipa Fazer meu nome já tá no meu nome O pai que bancou Corpo fechado e lacrado Todo rabiscado O meu santo é meu guia Bem black de dó de blindado Pajalei vem na cara os balde de água fria E cada traço pintado Uma limbra essa vaga das fases da vida Deixando um ponto marcado De glórias e datas que foram sofrindo Adão amante da era A maçã já foi multida Forca o dia foi nem black Choca o kit da reserva Marca rara cara Difícil de ter quando pivete Hoje é secar na corrente Mandei crabe já meus dentes A partir de agora eu não aceito Passar a vontade Comprei casa com Tiffin Difícil me vai ficar contente Hoje quanto forte Eu não vivi nem da metade Esquece que se fosse fácil Tava todo mundo aqui Ninguém chorou do meu choro Eles preferem sorrir Eu sei que Deus falou Pra mim dividir Fica difícil somar Com quem só vem subtrair Hoje o baile toca aquele som que eu cantei Na foda da escola só com os que era letal Hoje é mais fácil calentado que eu passei Só era fascinado Cê me vai fazer Deixa eu te dizer qualquer fita Orelha e picote Tô com a ninja Bofadão E costumado é um pretão Que satisfação irmão Mandei tatu Lacrei Troco de maior saúde Tô firmão Fumando Black E a vitória já chegou Amor Teclam Tem resto Nova Rap Tu rir E você Tu sabe como é Decolei Me chame de mil Romário Vou pelar Ou Vou falar então Mano Essa dispensão Eu tô fazendo 7,7,7 Não E do Adão Eu tô todo lacrado Chave em ali Lembro então Do tempo É Da escravidão então É fogo nos racistas Eu odeio a política A polícia que se fuck, fuck, baby Fuck, fuck Os Mercedes Fuck, Trump Dessa rede Vai cair Só quem persistir no errosão O Bruninho da praia Deu um salve na canção O Kevin lacrou O coco Louca Coco Sangue Boa Vão andar O sangue Ensequiar Mandira Trema Na Ta Placa Se meu corpo é santuário Eu vou deixar de meu agra E feita com tatuagem O meu templo sagrado Marco na pele aprendizado Merito honrado pelo que eu sofri Mas quem não sabe o que eu vivi Só vai julgar pelo que vê Tatuada Maloqueira Sem futuro E cheio de ódio Transpareço Na caneta A minha sede de vitória A minha sede de vitória A minha sede de vitória Me falaram que era difícil mas eu persisti Com a mente sempre avante nunca testi Construí o meu caminho com o cacu de bico Que corte pede quem tenta me seguir E que corte os meus se eu tentar voltar de onde eu saio Não vou andar pra trás Eu não vou andar pra trás Isso é porque eu acho a vida curta demais Pra eu me prender em padrões sociais Isso é porque eu acho a vida curta demais Pra eu me prender em padrões sociais Lembrou a primeira tatuagem Primeiro arruma o trampo pra não se arrepender Mãe toma uma casa, 2 milhões na sua conta Pega esse cartão preto faz o que quiser fazer Já liguei o Adão, hoje tem sessão Na casa da praia no privi Hoje tem bailão, vou ficar lacradão Digo se quem ela quer me ter Vai fumar, vai beber, vai beber, vai fumar, vai fazer tatuagem Vai tatuar meu nome na pura emoção quando vê já fui tarde Vai fumar, vai beber, vai beber, vai fumar, vai fazer tatuagem Vai tatuar meu nome na pura emoção quando vê já fui tarde Tchau!